A seleção de futebol de Laje participa do campeonato intermunicipal 2011. Ao nosso lado, o professor João Francisco, presidente da Liga, que fala sobre a volta da seleção de Laje ao intermunicipal, professor. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e mostrando que nós estamos incumbidos de voltarmos ao intermunicipal 2011 com muita determinação, com muita força, com a ajuda do nosso prefeito e de todas as pessoas que compõem o esporte dentro de Laje. Foi formada uma comissão para apoiar a seleção de Laje aqui? Foi sim, uma comissão forte, uma comissão que está nos dando todo o apoio, inclusive o senhor Valdemar, Jua Bulhões, pessoal da educação, todos esses pessoal estão imbuídos para que nós tentamos botar essa seleção melhor do que a última participação dela. A seleção que participou do campeonato intermunicipal no ano de 2009 foi criticada por ter praticamente 90% dos atletas de fora. Esse ano vem com uma medida diferente? É, mas quando nós botamos, diferente, mas quando nós botamos, quando nós botamos atleta de Laje não é para afrontar a seleção passada porque não botou. Nós botamos que são jogadores de categoria, jogador que está nos servindo e jogador que nós precisamos ter uma base e essa base tem que ser da casa. Quais os atletas que vieram de fora e as posições, professor? Aí nós temos o Alex, que é zagueiro central, temos o Joilson, que é quarto zagueiro, temos o lateral direito, o Lucas, o lateral direito, tem mais um zagueiro, o nome Luiz, tem o Magno, meia esquerda, temos o Clécio, centroavante, e chegou outro garoto aqui de Feira de Santana. Bom, já foram feitos aí dois a três treinos, qual avaliação o senhor faz desses treinos no preparatório para o Intermunicipal? Muito bom, muito bom mesmo, acima do esperado, acima do esperado. Foi uma coisa maravilhosa, eu estou muito contente, tanto que hoje nós estamos fazendo um recreativo aí, fundamento que é para amanhã fazer um coletivo forte, e o coletivo a partir de amanhã vai começar às três horas, o mesmo horário do Intermunicipal. Como é que vem a torcida participando na arquibancada, acompanhando os coletivos? Bem, graças a Deus está aplaudindo os jogadores, está dando condições aos jogadores para fazerem um bom papel, e isso não está intimidando ninguém, graças a Deus, todos os jogadores aí passaram no teste da torcida também. Bom, Roque de 70 é o técnico, sua avaliação, e como é que o senhor usou os requisitos para a convocação de Roque de 70 para comandar a seleção? A coisa que me preocupa é trabalhar com as pessoas que ficam dizendo, talvez, quem sabe, não, ele não, ele é um cara positivo, vamos ganhar, vamos partir para cima, incentivam os jogadores para isso, é pouca experiência, é, mas nós estamos, nós que temos pouca experiência, estamos colados com ele para qualquer coisa. Preparador físico veio de fora, significa dizer que é esquecer quem não quis trabalhar. É, exatamente, o convite foi, foi o convite, foi um pedido de gente grande do governo, mas o rapaz disse que tem um problema da academia dele, ele precisa trabalhar, né, então o que é que eu pude fazer? Eu só não espero que diga que eu, que eu não aceitei, entendeu, Bobi? Só isso. Bom, outra situação, basicamente nesse mesmo lance aí, é a questão de jogadores. A expectativa de Cury também já foi praticamente descartada, não teve acerto, como também Davi. É, mas pessoal, hoje mesmo chegou uma pessoa aqui e disse que conversou com o Cury hoje de manhã, Magoza, Cury disse que não tinha assinado com o Santo Antônio, que talvez dessa é a prioridade de palagem, mas pra mim já é uma carta fora do baralho. Bom, então a sua mensagem, a convocação da torcida para participar, preencher os espaços aqui no Estádio Municipal Rui José de Almeida para o Intermunicipal 2011, professor. Que todos venham participar, até mesmo dos treinamentos, dos amistosos que nós estamos, vamos realizar antes do início da temporada, certo? Tem que vir aplaudir os seus jogadores, porque os jogadores vão fazer tudo para recompensar o bom atendimento e com certeza vamos chegar lá. Ok, então. Os lances e também os gols da seleção de lajes no Intermunicipal 2011, você confere aqui. E aí